Isso, casaram hoje, já estão nessa brigalhada? Caceta! Pô, vamos acalmar, bota uma música aí, vamos levantar essa... Quer botar uma música? É! Sabe o que? Música nova ou música velha? Calma, põe um flashback bem animado, pode ser? Pode ser? Eu sou o rei da coletora em flashback, hein? Pô, pra já! Ai, tô ótima! Ó quem fala! Você é chocada com a nossa brigalhada, e você? O que é, ó? Mas você também acabou de casar, meu bem, e acabou de mandar o seu marido enfiar o projetor no rabo! É muito diferente, tá? Mas por quê? Porque é muito diferente! O mundo anda muito louco, nada mais me espanta, nada mais me espanta Se eu te contar essa história, o cabelo levanta, o cabelo levanta Tacaram uma pedra no meu telhado, não sei qual o vizinho que comigo implica Olhei lá pra cima, muito irritado, e disse, taca tua mão pra ver se quica 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 Taca a mão também De repente eu escutei um ferro, uma velha gritando, uma velha gritando Agarrada a porta da janela, alguém a empurrando, alguém a empurrando A velha aterrissou no meio da sala Taca tua mão bici... Você não vai se pensar pouca Ah, é isso não vai fugir Verdade! Taca tua mão pra ver se quiser